Olá, está começando o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade em vários polos, mas todos participam da mesma missão, amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. No programa de hoje você confere o bate-papo que eu fiz com a missionária Marlene, convidando todas vocês para o nosso próximo Encontro de Mulheres, que será agora no primeiro final de semana de outubro. Na sequência você confere o testemunho que irá edificar a sua fé. E no terceiro bloco o reverendo Osni Ferreira traz uma palavra que vai fortalecer o nosso coração. Então não sai daí, o programa Central em Foco está no ar. E hoje aqui no programa Central em Foco nós vamos falar sobre um encontro muito especial que está para acontecer, né Marlene? Sim, muito especial. Todos os anos a Igreja Central prepara um encontro de mulheres, que é um encontro voltado para todas as mulheres da Igreja e também necessariamente não precisam ser da Igreja, né Marlene? Sim, nós contamos com isso. Porque como é um congresso para mulheres, o nosso objetivo é alcançar mulheres. Nós temos no coração o desejo de que essas palestras que serão muito pertinentes a mulheres alcancem as mulheres da nossa cidade e da nossa região. Amém. E qual que vai ser o tema que nós vamos trabalhar esse ano, Marlene? De início, plano original. Mas nós sabemos que dentro desse tema, com certeza, haverão assuntos especiais ligados diretamente à mulher, à necessidade da mulher. Por exemplo, cura da alma. A mulher por si, ela é retentora, por sua habilidade, pela maneira como ela foi criada, ela é retentora de muitas coisas, sofre muitas vezes com coisas que nem ela entende. Então, eu creio que esses assuntos serão, assim, muito importantes para o desenvolvimento, até mesmo para o reconhecimento de quem é a mulher, o que é a mulher, é para que ela foi criada. Questões de identidade mesmo feminina. Eu acho que isso é muito válido também, porque a nossa preletora desse ano é uma pessoa muito especial. É a pastora Joana Dias. Ela faz parte do ministério da pastora Tânia Tereza. E ela é a coordenadora da parte de aconselhamento lá do SILC, que é aquele seminário intensivo de cura e libertação. Então, Marlene, eu creio que nós estaremos, assim, seremos servidas pelo melhor na mesa do pai, né? Como mulheres. Sim, eu creio, eu creio. Essa é a proposta. Com certeza. Então, vamos falar os dias. Quando será o encontro? Dia 5 e 6 de outubro. Dia 5, uma sexta-feira à noite. E na parte da tarde, a partir das 16 horas, no dia 6, no sábado. Isso. E quem quiser adquirir convites, pode ligar aqui na igreja? Sim, pelo telefone 32331100, ou até mesmo ligar diretamente com a gente, se for o caso. Nós teremos maior alegria de estar compartilhando isso com você, explicando direitinho. Com certeza. Então, fica aqui o nosso convite para você, tanto quem faz parte desta igreja ou de qualquer outra igreja, ou você que está precisando ter um toque de cura, de restauração na sua alma. Você está sofrendo por algum motivo, né, Marlene? Com certeza, nesses dias, Deus trará a resposta que o seu coração está buscando. Eu creio. É para isso que nós estamos nos unindo nesse congresso. Eu aproveito esse momento para convidar você, mulher de Londrina e da região, para que você aproveite essa oportunidade de estar conosco nesse congresso de mulheres. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente edificada, você vai ter a oportunidade de ser curada nas suas emoções, você vai compreender melhor seus sentimentos, quem sabe coisas que você tem dúvidas sobre a sua identidade. Eu creio que vai ser uma grande oportunidade. Não perca. Esperamos por você. Amém, é isso mesmo. Então, estaremos aqui com muito carinho e juntas, vamos juntas, descobrir o plano original que Deus tem para cada uma de nós desde quando estávamos lá no ventre da nossa mãe. Esperamos vocês. O que você fez com a vida que Deus te deu? O que você fez com o casamento que Deus te deu? O que você fez com o ministério e os dons que Deus te deu? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de voltar e viver a história que o Senhor escreveu quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Mestre me levando e volta para o projeto original Só quero estar contigo E que estejas comigo Hoje estou aqui para dividir com vocês um dos milagres que Jesus fez na minha vida. Em maio de 2016, saindo de minha casa, levei um escorregão na escada E no tombo eu rompi meu baço Minha esposa me levou para o UPA E lá eu fui diagnosticado como costela quebrada Isso foi num sábado Eu fiquei durante a semana inteira travado na cama com muita dor abdominal Durante essa semana eu fui três vezes ao UPA de SAMU E lá eles davam morfina e me mandavam de volta para casa Até que na sexta-feira da semana seguinte Quando eu já tinha decidido a ir para a cidade de Ourinhos O meu filho chegou com o carro para me levar e a minha pressão estava 7 por 5 Não tive condições de entrar no carro Me chamou o SAMU E lá na sexta-feira da casa fiz outração e estava com o baço dilacerado No sábado foi feita a cirurgia Após a cirurgia o médico veio para a minha família Que estava no corredor do hospital E falou Esse homem é um milagre de Deus E realmente após a cirurgia com 48 horas eu já estava no quarto Na cirurgia foi tirado 2 litros de sangue do meu abdome Da hemorragia E foi confirmado pelo médico depois É um milagre porque o rompimento de baço Só Deus para salvar durante tantos dias assim Após isso No hospital ainda depois da minha alta eu voltei com pneumonia dupla Terrampe leoral que teve no pulmão E só posso constatar o seguinte Deus fez dois milagres na minha vida num momento só Dessa minha queda Nessa época que eu estava durante esse processo Que eu estava no hospital, na cirurgia Eu estava em início de conversão Meu filho que já é membro da igreja Através da célula Estavam todos em oração por mim Do qual eu vinha saber depois Recebi no hospital a visita do pastor E a partir, depois da minha alta Aos poucos eu fui frequentando E a minha conversão foi se concretizando Meu nome é Francisco Ferreira E hoje estou aqui para declarar Que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador Estamos de volta para mais uma palavra De reflexão Daquilo que Deus ensina nas escrituras O texto de hoje está em Marcos capítulo 2 Que diz assim Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum E logo ocorreu que ele estava em casa Muitos afluíram para ali Tantos que nem mesmo junto à porta Eles achavam lugar E anunciavam-lhes a palavra Alguns foram ter com ele Conduzindo um paralítico Levado por quatro homens E não podendo aproximar-se dele Por causa da multidão Descobriram o eirado No ponto correspondente ao que ele estava E fazendo uma abertura Baixar o leito em que jazia o doente Vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Mas alguns dos escribas Estavam assentados ali E questionavam em seu coração Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia Quem pode perdoar pecados Senão um, que é Deus E Jesus percebendo logo Por seu espírito Que eles assim estavam pensando Disse-lhes Por que pensais Sobre essas coisas Em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer Levanta-te Toma o teu leito E anda Ora Para que saibais Que o filho do homem Tem sobre a terra Autoridade para perdoar pecados Disse ao paralítico Eu te mando Levanta-te Toma o teu leito E vai para a tua casa Então ele se levantou E no mesmo instante Tomando o leito Retirou-se à vista de todos A ponto de se admirarem Todos E darem glória a Deus Dizendo Jamais vimos Coisa assim Quero compartilhar com você Baseado nesta palavra Sobre o seguinte tema Uma fé eficaz Por que fé eficaz? É porque Através da atitude Dessas pessoas Do paralítico E das pessoas Que estavam ajudando Chegar até a casa Onde Jesus estava O texto Nos ensina Que houve Resultados Práticos E positivos Daquilo Que eles estavam fazendo Muitas pessoas Dizem que têm fé Falam sobre fé Mas não há O ingrediente Sobrenatural Falta O agir De Deus De Deus Nessa ação Humana E por isso que eu quero Estacar aqui Três verdades Que são muito importantes E pode ajudar muito Cada um de nós aqui A crescermos na fé Especialmente Nesse contexto Desta época do ano Nesse período do ano Especialmente quando As coisas estão Diante dos nossos olhos Primeira verdade De uma fé eficaz É que A fé verdadeira eficaz É aquela que vê O impossível Vê aquilo que ninguém vê Espera o que ninguém espera Experimenta o que ninguém experimenta E é isso que o texto Aqui nos ensina Veja só O texto Versículo Três Diz que Alguns foram ter com ele Conduzindo um paralítico Levado Por quatro homens Por que que quatro homens Iriam até aquela casa Com um homem que não andava Um paralítico Porque certamente Eles estavam Vendo o impossível Vamos levar este homem Que não tem condição De andar Um doente Para que ele seja curado Ali houve Uma fé No impossível Porque mesmo que ele fosse A um hospital Recebesse tratamento Ele não voltaria andando Mas a expectativa Desses homens Era um milagre Porque O que aquele paralítico Gostaria de receber de Deus E o que seus amigos Que o carregavam Esperavam Era que ele pudesse Andar A fé Eficaz Ela vê O impossível Mas é uma segunda verdade No texto O versículo De número quatro Diz que Eles não podendo Aproximar-se de Jesus Por causa da multidão Eles descobriram O eirado No ponto Correspondente Ao que Jesus estava E fazendo uma abertura No telhado Baixar o leito Em que jazia O doente Onde estava deitado O doente Que fé é esta? Segundo tipo de fé É esta fé Que diz Que a verdadeira fé A fé eficaz Ela rompe barreiras O que aconteceu? Chegaram na casa Onde Jesus estava Jesus teria Para que aquele paralítico Pudesse andar Orar com ele Sobre ele E não tinha como fazer isso Então O que aconteceu? Eles romperam Uma barreira Vamos subir no telhado Vamos tirar o telhado Vamos baixar o homem Enfermo Nosso amigo Para que ele Seja curado Esta é a fé Que faz diferença Quando você Rompe as barreiras Você sai do natural Você não fica Do tradicional Você não fica Na sua tradição Na sua religião Você avança Eles romperam Eles romperam A barreira Mas é uma terceira verdade Muito interessante aqui Quando vamos lá Para o versículo 11 O versículo 11 Ele diz assim Jesus disse Eu te mando Levanta-te Toma o teu leito E anda Aqui está uma fé Que produz Transformação Por que? Porque aquele homem Quando eles desceram Aquele homem Ele desceu próximo Aonde estava Jesus falando Jesus vê aquele paralítico Ficou admirado Porque o versículo 2 Diz O versículo 5 Diz Na verdade Vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Filho Os teus pecados Estão perdoados E exatamente Quando Jesus viu A fé A fé extraordinária Essa fé Que produz Transformação Ele declara Uma palavra De transformação De mudança E cura E aquele homem Se levanta E anda É a fé Que gera transformação Nós somos afiados A cremos Na Bíblia E em Jesus De uma maneira Semelhante como esta Quem sabe Você está vivendo Um momento difícil Há pessoas doentes Na sua casa Há uma situação Quase que impossível Humanamente falando Mas é o exemplo Desse paralítico E desses quatro homens Que tiveram atitudes Abençoadoras Houve um milagre Naquela vida E naquela família Oremos Obrigado Pai Porque a Bíblia Nos encoraja A caminharmos em fé Nós somos chamados Mais do que qualquer coisa Vivemos em fé Como vimos nesse texto Coloca fé No nosso coração Pai Jesus Eu oro Por cada pessoa Que me vê E me ouve Que tu possas Mover esta pessoa Em fé E a sua necessidade Ser mudada E transformada E a ação de Deus Ser realizada Nesta vida É o que eu te peço Seja o que for O senhor pode Eu peço isso Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Estaremos aqui Na próxima semana E não se esqueça Dessa verdade Jesus Cristo Ama muito você E toda a sua família E o nosso programa Já está quase terminando Mas antes Preste atenção Na nossa agenda semanal Escolha um dos nossos cultos E venha nos visitar Aos domingos Cultos de celebração Às 10 horas da manhã E 19 horas no centro De adoração Rua João 23 Número 401 Às 18 horas No templo da rua Benjamin Constant 1647 Também nos polos Do Jardim San Fernando Jardim Castelo Jardim Leonor E Jardim Sabará Às terças-feiras Noite da Libertação Às 19 horas e 30 minutos No centro de adoração Às quintas-feiras Tarde da Fé Às 15 horas No templo da rua Benjamin Constant 1647 Todas as sextas-feiras Às 20 horas Tem células de adolescentes De 14 a 17 anos No centro de adoração De segunda a sábado Alvorada no altar Uma reunião de oração Às 6 e meia da manhã Também no centro de adoração E aos sábados 20 horas Tem culto da juventude Também no centro de adoração E se você quiser conhecer melhor A Igreja Central Acesse as mídias sociais Estamos no YouTube Facebook Twitter E no Instagram Ou acesse o site www.igrejacentral.com.br Que a sua semana seja muito abençoada E até o próximo programa E até o próximo programa